Bom dia meu povo, mas eu sou o Pernambucano aqui, direto a metade da feira livre de canapê nessa linda manhã de quarta-feira, aquele forte abraço aí para todos vocês e mais uma vez aí mandando um forte abraço para Gaspar, né Gaspar que está lá na cidade de Craibos, Alagoas Muito bem, mas esse meu amigo Gaspar, Gaspar está lá ouvindo a gente Ah Gaspar, eu estou com um cantorzinho de pitu na mão eu vou cantar aqui uma lua para você Gaspar, para você escutar Escuta o que é que eu vou dizer, Gaspar, Gaspar, escuta aí Ei, cachaça é moça rica, fia do homem trigueiro Quem puxa muito por ela, fica pobre e sem dinheiro Aguardenta é moça branca, mas ela não é donzela Cachaça não tem cabelo, eu sou os cabelos dela Aguardenta e jerebita, fia dos seiscentos diabos Para dizer, Aguardenta e jerebita, só é de subir para a cabeça Desça para a ponta do rabo Ahho, ahho, ahho Valeu aí Valeu aquele forte abraço para o Alex lá em Sangueiro Pernambuco Meu nome é? Alex Alex, muito bem Alex, é para você tomei esse verso Agora se lembre, quando vou tomar cachaça, eu mando ela aí para ela subir para a cabeça, que ela deixa a gente bem atrapalhado. Muito bem, Alex, um abraço para vocês aí em Pernambuco, em Círculo, todo mundo. Um abraço para o meu amigo Nildo, lá em São Paulo, Nenê, que está ouvindo nós. E eu junto com o meu amiguinho aqui, ó. Nosso amigo Marius Pernambucano. É nóis, é nóis. Valeu, Marius. Agora, ô, senhor Luiz, e o melhor caldo da região, você encontra? Quando aqui nós quiser tomar uma pituzinha, tomar o caldo do melhor da região... Será que vai achar a unha do boi? É aqui na banca do meu amigo Marius Pernambucano, aqui, ó. O meu todo ladrão, o cardeirão aqui, ó. Mexa aí, vê se vai achar a unha do boi. Nós olha aqui, como é, olha... Vê se vai achar a unha do boi, senhor Luiz. Olha, Nenê, como é que faz aqui, ó, velho? As unhas do boi aqui, ó. Isso aqui eu tomo uma dozinha de pituzinha, rocha uma coxa dessa na boca. Chega pra cá, chega pra cá, meu irmão. Chega pra cá, pessoal. Vamos tomar o caldo do boi, o caldo do boi, tomar uma pituzinha, hein. E vamos aqui comprar macaxeira, batata e yama, aqui, que eu tenho pra vender. Macaxeira, três quilos por dez contas, batata é quatro reais. E o yama é sete contas, o yama daquele que deixa água na boca. Muito bem, meu amigo Marius. É isso aí, galera, é isso aí, meu povo, marcando presença aqui nessa linda, linda manhã de quarta-feira aqui, maiores pernambucanos. A Luísa Ferreira já vai tomar uma doza pra espalhar o sangue. Muito bem, meu amigo Marius. Então vocês todos que estão aí vendo eu e Luís Ferreira aqui, meu povo, vocês estão todos convidados pra vir marcar presença aqui na banca. É, vir marcar presença aqui na banca, na cama, que tem de tudo que vocês precisam. E pelo menos a tranquilidade que vocês tem com nós aqui, chega aqui e vocês encontram. Não é isso? Que outra. Vocês que estão aí em São Paulo, meu irmão, você que está no Rio de Janeiro, você que está lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, papi. Você que está no Pará, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Fortaleza. Muito bem, meu amigo. Alagoas e Pernambuco. Estão ouvindo nós, eles mesmo pra cá tem essa tranquilidade. Maranhão e Piauí, Amazônia, a România. Muito bem. Venha todos pra cá. E é só tranquilidade. Tranquilidade. Aqui é a banca da tranquilidade, não é, Marius? Vamos tomar aquela dosa. E aquele cabinho de macotão. Aquele cabinho de macotão. Bem gostoso. É só aqui com o Mestre Pernambucano, a Luís Ferreira. Pro quê? Quem bebe é nós. Quem bebe uma, bebe duas. Bota uma pra eu aí, pai. Bota uma dosa aí pra eu. E a gente vai virar aquela dosa. Pro quê? Quarta-feira é dia de tomar uma pra espalhar o sangue. Muito bem. Olha, como é que é de barra? Olha. É, são uma... Tordido. Pra espalhar o sangue, né, Sônia? É, olha como é que a gente faz aqui, ó. E nem carafeira, né? Vira uma aí. É assim, ó. Já viremos, já bebemos. Já tomemos, já balancei uma linda, ó. É, mas a morte tá fazendo. O fio da bota boa. E cá vem, pô, esse caldinho de macotão que tá aqui, ó. O cabelo é o vinteiro, ó. Cheia e cheia ali, viu? Só tranquilidade aqui. Chegando aqui é só sossego e alegria. E alegria mesmo, viu? Aqui, aqui fica... Aqui, Deus agradece quem conta. Nós agradecemos. E agradecemos. Deus agradece quem vende. Não é, não, mãe? É, é. Aê, meu povo. Gostando desse vídeo, aceita aí o dedo no like. Se inscreve e comenta, meu filho. Compartilha. Que tá sendo feito de coração. Então, de coração é recebido. Não é, patrão? Vamos ter vacaxeira agora, tá no início? Vamos pratear com a gente, todo mundo. Todo mundo tá ouvindo nós. Todo mundo tem aquela tranquilidade. Fica satisfeito. É, meu amigo Gaspar. Gaspar, lá da Caíba. Da Caíba, valeu, papai. Quebra macho. É pra você, Gaspar. Vai tomar uma, mas não é, Gaspar? É mesmo, velho. Eita, Gaspar. Tem alguma música pra Gaspar? Hum? Tem alguma música? Bom, agora mesmo, se você fizer, eu vou... Contar uma atuadinha daquela que fala em cavalo e mulher e gado. Pra meu amigo Gaspar. Bom, então vai, chama pra ele. Isso, hein? O Elton Vido, também, lá em Garaonja. Sim, meu amigo Elton, também. Lá em Garaonja, também, que você tá ouvindo, né? Eu vou contar pra você, o Elton, também, o amigo Gaspar também. Vou contar aquela atuada que fala em cavalo e mulher e gado. Que é a do mais eu gosto, eu sei que eles gostam mesmo. O cunhadeiro do Leandro, que tá lá em Sorocaba. É, é, é. Aí começa assim, aquela atuada que fala em cavalo e mulher e gado. É a atuada do homem mais formoso que tinha aqui no sertão de Alagoas. Por isso, sabe o adoro. É, os caldômenos. Aí ele cantava assim. Oh, 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 oh. Eu falei na vaquejada que é a festa nordestina. E agora eu vou falar na beleza feminina. O sorriso das mulheres que me prendem e me dominam. E aí, oi. Sou vaqueiro modestino, meu cavalo é bem gelado. Quando eu bruto, meu cavalo tomo isso que corro da água. É pra você, Gaspar. Eu só me sinto feliz que nem você, Gaspar. Oh, oh, oh. Oh, mulher, ao meu lado. E aí, oi. Seja louva ou morena, não importa o que ela é. Seja brasileira ou não, o importante é ser mulher. E aí, boa. E aí, coisa boa. A mulher seja preta ou branca, pra mim não importa a cor. Às vezes é nova festa. Eu não tenho preconceito, reconheço o seu valor. O que importa é ser mulher e saber fazer amor. Rebo. Rebo. Mulher preta é meu café e mulher louro é o meu queijo. Pra louro eu mando um abraço e pra pretinho eu mando um beijo. Demonstrando a unidade de um vaqueiro sertanejo. Rebo. Olha. Seja gorda ou seja maga, toda mulher é bonita. Quando eu chego perto dela, meu coração se agita. Não existe mulher feia, porque gente é que nem xita. Rebo. Aê. Deixa lá, galera. Gosto da mulher baixinha e da mulher alta também. A mulher eu adoro e a baixinha eu quero bem. Mas tem homem que não dá o valor que a mulher tem. Rebo. É roja. Tem homem que faz besteira quando ele se manifesta. Bate na mulher e xinga e diz que ela é quem não presta. Um cabrão desse merece um pá de chifre na testa. É roja. É roja. Valeu, Maurício. É pra todos vocês aí. Gaspar, meu amigo. Pra todos vocês. Quando estiver ouvindo a gente. Pelo Youtube. De Alagoa, Pernambuco, Sergi. Todos vocês estão ouvindo a gente. Um abraço pra todos vocês. De Maio, Pernambuco e Alu e Ferreira. Ei, que coisa boa. Tchau, tchau, meu avô. Vamos esquentar essa lida da manhã de quarta-feira. Ei, como é isso? Acerta dentro do Lexus. Tome com minha.